Bom dia, né? Como é que vocês estão, meus caracos, meus amores? Bom sábado pra vocês, bom final de semana também, maravilhoso. Então, gente, entenderam o que eu falei? Nada, eu também não tenho... Ô louco, meu. Gente, hoje tem uma gravação, daqui a pouco eu quero que vocês mandem uma energia positiva pra mim, por favor. Tô precisando disso, torcem pra mim, tá? Vai ser um sucesso, tô muito, muito, muito feliz. Novidade top demais, maravilhosa, vocês vão adorar em breve, se Deus quiser, tá? Preciso que vocês mandem uma energia positiva, tá bom? E quem não quer mandar uma energia positiva, também manda energia. É importante mandar energia, tá bom? Não se preocupe não, tá bom? Deus, vou dar tudo em dobro pra vocês, tá bom? Beijo pra vocês e nunca esqueço que hoje vai ser o melhor dia no mundo, tá? No mundo, tá vendo aí? Hum... Vai, Spat. Vai, Spat. It's such a lonely day And smile My most lonely day My life Such a lonely day Não sei a letra Acho que nós dois não sabemos a letra exatamente. Tentamos... Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogar E elas vão jogando Chocando essa rabeta é revoada de malandro Chocando essa rabeta é revoada E elas vai jogando Chega essa pista e boate de malandro 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 Obrigado.